Sejam bem-vindos meus irmãos e minhas irmãs em nosso canal, que a paz o Senhor esteja convosco. Mais um dia a Palavra de Deus entre na nossa casa, lembrando-se que neste tempo em que vivemos de quarentena, a igreja também não para e a fé não pode parar porque é um sustento para a nossa vida, o nosso caminhar e quanto precisamos de Deus nesse momento. Por isso que agora também o Senhor através das redes sociais, através da sua igreja, quer nos mostrar que não existe fronteiras, que a Palavra de Deus alcança aonde ela desejar. E também meus irmãos, celebramos nesta terça-feira da quinta semana da quaresma, já nos preparando de modo mais contundente, muito mais próximo da Páscoa do Senhor. Acompanhemos então o Santo Evangelho, que é tirado então de João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Os judeus comentavam, por acaso, vai se matar? Pois Ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhe estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou, quando tiver deselevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós já falamos no início do nosso vídeo, estamos muito próximos agora da festa da Páscoa do Senhor, da festa pascal, que é o ponto central da nossa fé. É o ponto central porque, diante do mistério da Páscoa, nós enxergamos de fato a verdadeira imagem de Deus. Quem é Deus para a nossa vida? Aqui Jesus está desvencilhando a sua identidade, está se revelando diante da sua palavra, que há de se tornar concreto no mistério da cruz. Deus, eu serei elevado. Quer dizer, meus irmãos, que diante do amor que ele há de nos mostrar, que ele já nos mostrou no mistério da cruz, ao assumir os nossos pecados e as nossas fragilidades, ele está nos mostrando que nem a morte, que nem o pecado, que nem as tentações, que nem as crises que estamos passando, que nem o coro da vírus é maior do que Deus. Então, é mediante a isso que a nossa resposta deve ser dada com fé. E é pela fé que hoje nós temos como sinal o Cristo crucificado. Dentro da literatura cristã, nós temos as três virtudes teologais. Cada uma delas representa um símbolo. Então, nós vamos olhar a esperança, que é uma âncora, que, como segura o navio, é a terra firme, quem tem esperança fica na terra firme, continua caminhando, não perdendo o horizonte. A caridade, claro, a caridade é o sinônimo do amor, do coração de Jesus, da sua misericórdia. E nós também temos a fé, a figura da fé. E a figura da fé nos mostra, meus irmãos, a imagem do crucificado. Por quê? Porque o centro da nossa vida de profissão religiosa está no mistério da cruz. Por quê? Foi no mistério da cruz que se tornou ponto de partida. Para três realidades. A primeira, fomos libertos do inimigo. Não estamos mais nas mãos de Satanás. Deus nos libertou, Deus nos resgatou. Nós não somos propriedades, meus irmãos, da antiga serpente, do antigo inimigo. Então, o mistério da cruz, o sangue derramado de Jesus, lavou-nos os pecados, mas também pagou um alto preço para nos libertar do cárcere e da morte. E a pior morte cristã é não ter Deus por perto. A pior morte na vida do cristão é sentir a ausência de Deus. Então, nisso nós temos que acreditar. Pela cruz do Senhor, eu já fui liberto. E o mistério que nós vamos celebrar é o mistério da vitória. Fomos libertos do Calvário. Fomos, meus irmãos, comprados. Fomos resgatados no preço do sangue de Jesus. Jesus, apesar de muitas vezes, vivemos como Judas Iscariot, de vender Jesus por 30 moedas de prata, o sangue de Jesus superou as 30 moedas de prata e nos resgatou. Um preço de banana, podemos dizer, pela traição, foi custada a nossa redenção, um preço alto que foi a vida do próprio Cristo. Porque ao sumir as nossas fragilidades, ele nos elevou. O mistério da cruz nos eleva. Somos devolvidos ao Pai. Somos libertos, na verdade. A ação de Deus é para o nosso resgate. Então, essa é a primeira realidade. Fomos libertos. Você foi liberto. Então, não precisamos ter medo. Não precisamos nos condenar. Porque fomos libertos. O segundo ponto, meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz de Jesus, é que, através deste mistério, nós temos um lugar. Temos aonde está? Que é o céu. A porta da cruz é a porta do céu. Quero ganhar o céu? Medite o crucificado. Queres ganhar o céu? Faça o mesmo caminho que Jesus fez. Consagrando com o mistério de redenção e santificação. Seja o sofrimento, seja o deserto que estamos vivendo. Mas nós temos que vivê-la de uma tal maneira, mantendo o nosso olhar no mistério da cruz. E aqui é importante frisar. Por quê? Porque quando nós não temos a cruz em nossas casas, não tem como identificarmos o mistério da nossa fé. O primeiro objeto, o primeiro ato de devoção, o primeiro objeto de devoção que nós temos que ter nas nossas casas é a cruz. Ai do católico que não tem o crucificado em sua casa. E como nós devemos ter o crucificado? Por quê? É o sinal do cristão. Quer nos identificar? Nos identifiquemos com a cruz. Ou a cruz em nossas casas, ou a cruz em nossos peitos, porque pela cruz somos selados e o mal não pode nos tocar. Podemos passar pelas provações, mas meus irmãos, quando nós carregamos o sinal da cruz, o crucificado, nós carregamos a história que foi salva e redimida e nós professamos isso. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto e o último dela, meus irmãos, é que mediante ao mistério da cruz, nós conhecemos de fato, e nos é revelada a verdadeira imagem de Deus. E qual é essa imagem? O amor. O amor que assume, o amor que livremente se entrega, e é na liberdade do amor que se quebra toda a escravidão. Quando nós falamos de seguir o mesmo caminho de Jesus, no mistério da cruz, significa viver a liberdade. Se eu sou livre diante da minha fé, nada me prenderá. Se eu sou livre, eu vou ter um coração enorme para agradar a Deus. E aí nós terminamos o Evangelho dizendo isso, né? Que Ele não me deixou sozinho. Jesus disse isso. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Quem procura agradar a Deus, quem procura estar perto de Deus, quem procura entrar no caminho de Deus, no mesmo caminho que Ele trilhou no amor, e vive no amor, para agradá-lo cada dia a mais, nunca está sozinho. Isso, meus irmãos, remete às realidades emocionais que nós trazemos. Não tê-la somente nas nossas casas, no nosso peito, mas trazendo o nosso coração. E aí nós nos perguntamos, Padre, mas por que Deus assumiu? E aí nós temos uma única resposta, é o amor. E o amor é mistério. Cabe-nos o quê? Crer, agradecer, e assim, meus irmãos, fazer vida aquilo que professamos. Praticar, para que sejamos muito mais felizes. Então, fique com Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, e que a palavra de Deus lhe sustenta e dê coragem para carregar a cruz, ir adiante e fazer a experiência do verdadeiro amor de Deus em sua vida. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.